Bom, esse trabalho foi realizado no Laboratório de Proptologia do Instituto de Medicina Tropical e ele faz parte da minha tese de mestrado, intitulado Anticorpos, Antivibentina e Pacientes com Doença de Chagas e foi sobre a edação da professora Dr. Eufosina. Meu nome é Marilda e meu trabalho tem como título Anticorpos, Antivibentina e Pacientes com Doença de Chagas. Foi desenvolvido no Laboratório de Proptologia do Instituto de Medicina Tropical sob a orientação da professora Eufosina. A doença de Chagas atinge 18 milhões de pessoas no continente americano. Tem duas formas clínicas importantes, a aguda e a crônica. E dentro da forma crônica, 70% dos indivíduos permanecem na forma indeterminada e 30% evoluem para formas mais graves da doença, como a cardiopatia chagásica crônica e ou a forma digestiva apresentando megaesôfago e megacólone. A cardiopatia chagásica é a manifestação mais grave da doença de Chagas, responsável por 50 mil mortes anuais e tem um quadro que envolve inflamação, destruição progressiva do tecido cardíaco, miocardite severa, fibrose e hipertrofia. A forma digestiva apresenta principalmente destruição neuronal, com perda da função e obstrução dos órgãos acometidos. O tratamento na fase crônica é pouco eficiente e altamente tóxico e o diagnóstico sorológico não determina o grau de comprometimento da doença. Por que estudar anticorpos anti-vimentina em doença de Chagas? A vimentina é uma proteína de citoesqueleto, que faz parte do grupo dos filamentos intermediários e está presente em células de origem mesenquimal. É uma proteína que exerce importantes funções dentro da célula. Os anticorpos anti-vimentina são estudados em processos autoimunes, em doenças como lúpus, miocardite autoimune e atrite reumatoide. Também são muito estudados em transplantes cardíacos, onde o acompanhamento desses anticorpos pode indicar a presença de fibrose em andamento, combinando com a rejeição do órgão transplantado. Anticorpos anti-vimentina estão presentes em processos inflamatórios persistentes. Na doença de Chagas, a presença de processo inflamatório é uma característica. Mas por que esses processos inflamatórios levariam à formação de anticorpos anti-vimentina? Porque várias células expressam vimentina na sua superfície, como, por exemplo, plaquetas ativadas, neutrófilos e células têm apoptose, monócitos infectados, células endoteliais e macrófagos ativados. Então, o objetivo do nosso trabalho foi verificar a presença de anticorpos anti-vimentina em soros de pacientes na fase aguda e crônica da doença de Chagas e a presença de vimentina nos diferentes formas evolutivas do T-cruzi e em células experimentalmente infectadas in vitro. Como fonte de vimentina, utilizamos fibroblastos telomerizados HF4 e também foram utilizadas células, outras células como LLC-MK2 e células endoteliais humanas UVEC. Foram utilizados 122 soros, sendo 43 controles não-chagásicos e 78 chagásicos, dos quais 64 crônicos e 14 agudos. Dos 64 soros crônicos, 33 na forma cardíaca, 20 na forma indeterminada e 12 na forma digestiva. Também foram utilizados o anticorpo monoclonal, antivimentina e a vimentina comercial. A metodologia utilizada foram a reação de imunofluorescência indireta, a reação de Westenblot e a reação de ELISA. Iniciamos pela pesquisa de vimentina nas diferentes formas do parasita. Para isso, utilizamos o anticorpo monoclonal antivimentina e a reação de imunofluorescência. Então, células LLC-MK2 foram infectadas com a cepa Y do triplansoma cruzi e foram padronizados métodos de permeabilização, fixação e bloqueio. Essa figura mostra a ausência de reatividade das formas do parasita, tanto nas formas internas amastigotas, quanto as formas externas tripomastigotas e eventuais epimastigotas. Na foto ao lado, como controle, utilizamos um soro de paciente chagásico, onde podemos observar uma alta reatividade dos anticorpos do paciente com as formas amastigotas do tecruse. Porém, o que nos chamou a atenção foi a reatividade das células infectadas com o anticorpo monoclonal antivimentina, que não foi observado quando utilizamos esse anticorpo com as células LLC-MK2 livres da infecção pelo tecruse. Como mostra esta figura. Aqui, então, podemos ver a reatividade do anticorpo monoclonal com as células infectadas e, ao lado, a ausência da reatividade com as células não infectadas. Podemos tirar, então, uma conclusão parcial, que é a seguinte, a infecção pelo triponosoma cruzi provocou um rearranjo no citoesqueleto, alterando tanto a sua expressão como a sua distribuição. Então, observamos vimentina ou outra proteína reativa para o anticorpo acusante vimentina nas formas do triponosoma cruzi pela técnica de imunofluorescência. O passo seguinte foi a detecção de vimentina nos fibroblastos HF4 por imunofluorescência. Para isso, foram padronizadas as culturas, a permeabilização e a fixação das células, o bloqueio e a concentração do anticorpo monoclonal. A figura mostra a reatividade do anticorpo monoclonal antivimentina com os fibroblastos telomerizados HF4. E, na figura, ao lado, a ausência de reatividade dada por um soro de paciente sadio com os fibroblastos HF4, mostrando que essas células são ricas em vimentina e que o anticorpo monoclonal utilizado é capaz de reconhecer a proteína pela técnica de imunofluorescência. Sabendo-se, então, que os fibroblastos HF4 expressam vimentina e os anticorpos monoclonais reconhecem essa proteína, fomos investigar anticorpos antivimentina em soros de pacientes pela técnica de imunofluorescência. Foram utilizados aqui como controles soros de pacientes com doenças autoimune que tinham seus diagnósticos planticorpo vimentina comprovados por outro laboratório. Na foto, podemos observar os diferentes e irregulares padrões de atividade dos soros de pacientes com doenças autoimune nas células, nos fibroblastos HF4 por imunofluorescência. Como seria, então, a reatividade e o perfil de reatividade dos soros de pacientes xangásicos com esses fibroblastos HF4? A reatividade e a reatividade e a reatividade de atividade Legenda Adriana Zanotto